Música 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 Alva Flex Música Música Lembrança das antigas aí, patranaquada Música Certo? Bom demais? Música Fechando a primeira fase Alva Flex Versos do Rap Do Rap começa, poucas ideias Batalha bate e volta, dois versos Não bebe a água do amigo Vamo lá Vamo lá Sorta nós Jumbo Beats Música 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 Ae Sativação, batera da Odeio Ae Demorou Agora do rap que chega na improvisação Mó saudade de fazer meu verso de coração Você parece o Travis Scott Só que meio desanimado Uma versão que é sem talento e desenho animado Sabe que cê é muito fraco Enquanto eu faço as rimas Eu chego e me destaco Eu sou Travis Scott e de Hitler Eu já aturo Eu faço o flow tipo simples Pensando no futuro Tá pensando no futuro Isso que cê tá errado Pensou muito no futuro e morreu pelo seu passado Ae amigo Cê não foi muito eficiente Lembrou de mim no passado Tô de volta no presente Tá de volta no presente Que pena esse eu tropeço Eu esqueci o meu passado Eu vim de novo o recomeço Amigo Se você não sabe Cê é amassado Fala merda na batalha Pra ver se tu não é cobrado É o novo começo dessa geração Já sei Não é capaz Lembra muito do começo Esquece o que ficou pra trás Amigo Eu faço verso Eu sou eficiente O que deixou pra trás Angústia e todos seus oponentes Só que eu sempre faço rap Pensando no Redentor Não esqueço o que tá pra trás Eu te vejo no retrovisor Amigo Sabe que eu faço Já mando pra ti Enquanto eu faço Eu faço Mando se fudir Aí demorou parceiro Cê não surpreende Você vai no Redentor Qual o que existe Ou que a indústria vende Parceiro tá ligado Que agora eu sou sagaz Tá olhando Porque um dia Cê também ficou pra trás Um dia eu fiquei pra trás E agora eu sou um mito Não é na vende Nem que a vende É aquele que eu acredito Amigo Pode ser não o mesmo pra você Mas hoje aqui na batalha Vai se apanha Tonto pra ver Uou Que isso A batalha está pegando fogo Sem brincadeirinhas Papo sério Trocação do começo ao fim Do rap atacou Alvaflex respondeu É com vocês galerinha Um minuto pra votação E poucas ideias Alguém pode pegar água pra mim Por favor mano Coração Ai ladrão Vamos Imagina Imagina o pessoal na praça Ah Conta a mão aí Bob Conta a mão aí Conta a mão Bob Conta a mão Minha mão aqui Vai atrás da caixa Bob Tá empatado Tá empatado Tá empatado Tá empatado Acho que Cinco de diferença Cinco de diferença Alva Alva Por quantos votos Por seis votos de diferença Alva um a zero Meu babu tá louco Tio Terminou Começa Papito Vai que vai DJ Liutice Só tinha leite Só tinha leite Leite sem roubar Ei 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 Pode pá Pode pá Pode pá Pode pá Ei Ei Pode pá Vem Aí Aham Aham Cê até falou que o Alva tava no passado Amigo Eu te mato e cê tá ultrapassado Eu lembro que você piava lá na queitada Depois que toma uma massa pro pigão cê não tá valendo mais nada Eu não tô valendo nada o que disse esse cara Eu tô valendo tudo porque minha rima dispara Falou de acreditar eu vou logo improvisando Acredito num mundo melhor e cada vez tá piorando Cada vez tá piorando a sua rima que já dispara Eu falo que cê é frato eu não faço disso eu falo para Amigo então cê para cê sabe se compara Cafundo cê tão fundo que vou chamar cê de Samara Vai me chamar de Samara e agora é o calabouço Eu vou subir de lá e vou te assombrar fora do poço Tá ligado brother que os moleque aqui atraem Do rap não é Samara sou fiel ele não traem Só que eu tenho a minha fé e eu rimo com rara cê rima do fundo do poço Eu rimo aqui nada passa beleza agora que eu falo Mano que eu te mato agora tio é disparo não é embalo Aí cê viu que ele falou de fé vai ter que segurar o B.O. Quem nasceu para ser alva não vai ter a fé de Jó Aí amigo comigo cê não acompanha que eu vou mover MCs e na sequência as montanhas Só que eu te bano aqui do canal tão pelo amor as rimas que eu faço é boa e pro senhor Sabe porque que cê é vacilão banindo do canal moderação não é fé de Jó é fé de Jão Aê demorou seu freestyle não é original Cê quer fazer a rima e quer falar de canal Já que vc falou de canal cê vai levar um requisito Tira o win porque o seu freestyle agora tá escrito E aí rapaziada quem ganhou o segundo round você decide agora um minuto pra votação Vamos pra cima Aê, citaram o nosso moderador aí, o Jão Salve, Jão Tá pegando fogo, hein Aqui o Jão vai precisar de uma dessa folha Terceiro round na casa O bicho vai pegar Alma Flex Ataca do Rap Responde Quem quer batalha boa, grita SANGUE Vamos É só os vídeos mais pesados da tribo que incender Isso é batalha, isso é batalha É só os vídeos mais pesados da tribo que incender Isso é batalha, isso é batalha Você falou que o Alva era inscrito no canal As imas que eu faço agora é fenomenal Sabe por que Alva já compara Inscrito de um milhão tem placa porque ele para na sua cara Amorô, você falou que você é logo fenomenal Só que perante o do rap e no verso você passou mal Você é fenomenal, só que você tá aos meus prens Que nasceu pra ser camisa nova e nunca é camisa 10 Só que você é camisa 10 Do pagode, fica quieto mano, cala a boca e não fode Só que você é fraco e agora você não esquece que eu dou div na sua mente Pode chamar o pai de Messi Vou chamar você de Messi, nossa, coitadinho Esse daqui é o Messi, o meu flow é Ronaldinho Brother tá ligado por aqui, eu tô tranquilo E nesse campo agora você só deu vacilo Só que você é vacilão e agora não tá luxo Ronaldinho é sendo um baile, baforando e ficando bruxo Aí você acha que é assim, o baile tá uma uva Eu te bato com o brela, me chama de guarda-chuva Aí amigo, por aqui, do rap tá tranquilo Deixa que eu faça o verso e nessa eu tô no sigilo Eu sou o Edward, só que o tal mão de tesoura Você quer falar de bruxo, então melhor pegar a vassoura É melhor pegar a vassoura, você não tá improvisando É o Edward do trap style, é o vampinho que tá brilhando Aí trutão, tá de que se apanha na tropela Que o água te bate, porque minhas ponte é muito mais velha Eu falei que era o Edward, mão de tesoura E você não entendeu, por isso você tá vacilando Eu acho que você é o MC da nova geração Porque é a essência da antiga, você não tá acompanhando Aê, aê, aê É isso aí família, terceiro round na casa O bagulho tá como? Daquela forma Quem vai dar o checkmate são vocês A semana de hoje está com um QR Code especial aqui Na parte de baixo da telinha Por favor gente, com a ajuda de vocês Vamos estar fortalecendo as famílias que estão sofrendo com o Covid E com outros problemas sociais Por favor gente, a LBV e a Mães da Favela Estão fazendo esse trabalho maravilhoso Dando total assistência e apoio para os necessitados Então mano, se você quer fazer parte dessa corrente do bem Faça sua doação aqui no QR Code Baixe um leitor Pra você conseguir entrar no site através desse QR Code E faça sua doação É claro, se você tiver disposição Se você tiver como fazer a doação Certo? Vamos pra cima E aí? Do rap próxima fase Só um salvo, só um salvo Obrigado.